Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonão Sabe o que? Sabe o que? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Vai, toma essa danada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Vai, toma essa danada Se isso é um problema eu vou ter que resolver Se isso é um problema eu vou ter que te contar Eu não quero me curar Sabe o que? Sabe o que? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Vai, toma essa danada, vai, toma Bota a pisar Bora, DJ, tê lelê Quase tô a vida, vai lá Pra namorar comigo, tem que ter negociar, sou nosso Pra namorar comigo, tem que ter negociar, sou nosso Pra namorar comigo, tem que ter negociar, sou nosso Sabe por quê? Sabe por quê? Ah, do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Vai, toma, sada, nada, vai, toma Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Vai, toma, sada, nada, vai, toma Bora, Bill Cortez Bora, Top Fone, meus meninos, estão ali, papai Bota o pisadinho Mas é bom, minha gente O homem tá na balada, tá parecendo o seu nome Você agitou